E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje, estamos aqui na casa, mais um dia de obra Hoje vai ser colocado os... como é que se fala? As lateralzinhas do piso, né? Hoje vai ser um dia de sol pessoal, muito bonito, graças a Deus Ontem choveu muito, ontem aqui a tarde, demais mesmo E como é que se fala? Eu também tive que soltar os guineazinhos pessoal Pelo menos hoje que está de sol, né? Como... como é que se fala? Ó, como não está chovendo, aí eu vou soltar eles Tive que soltar, porque de ontem para cá, pessoal, morreu três Eu não sei porquê, estavam tão bem como vocês que acompanham aí o história do canal O história, né, do canal Vocês iam ver que eles estavam bem E do nada morreram três logo, de ontem para hoje Porque ontem à noite, ontem à tardezinha eu vim dar comida para eles E eles estavam bem, morreram durante a noite Eu não sei o que foi, mas tarde de sol, eles estavam meio friinho Não sei se é qual o tempo de chuva, muita chuva Aí eu soltei isso com a galinha aqui, com as duas galinhas Tem uma galinha presa ainda E só morreram da branca e daquela preta Daquela caipirona, bem fofona Da outra preta não morreu nenhum, não Aí eu vou girar aqui a câmera e mostrar para vocês eles soltos aqui Viu? Olha, pessoal, a alegria que estão Eu coloquei um capimzinho ali para eles Deixa eles voltarem para o capim Olha ali, só tem dois tristinhos, né? Eles já ficaram bem espertinhos depois do sol Não sei porque eles nunca levaram sol os bichinhos, né? Eles precisam disso Apesar de ter luminosidade lá Aqui na cozinha deles estavam Mas eles nunca tomaram sol mesmo Aí estão bastante alegres alguns Esse aqui está tristinho, ó Mas os outros não Já coloquei aqui um capim para eles comerem E ração também E eles vão ficar aqui o dia todo Se for de sol, ó Olha o sol como está bonito hoje Se for de sol assim o dia todo Eu vou ficar por aqui Estou caiando eles Como se diz por aqui Vigiando para a mãe deles não ir para o Para o mato, né? As duas mães aí, ó E eles vão passar o dia aqui tomando sozinhos Comendo verde Que eles já estão comendo ali, ó Olha lá Eu não quero não, pessoal Que eles morram Já os que eu tinha na casa de padrinho Marcelo, infelizmente, morreram Aí todos os que eu tenho É esses aqui, essa linhada E outros seis aqui Outros seis que já estão grandinhos aqui soltos Esses aí Vou ter o maior cuidado Para você criar a maior quantidade possível deles Se Deus quiser Ó, pessoal Ali já está sendo colocado, ó O Roda-pézinho Tá vendo? Já colocou dois pedacinhos A gente chegou agora, logo cedo Aqui a cerâmica hoje Mais claro, dá para ver melhor Porque ela não é um branco, pessoal É um bege Olha a diferença ali do branco Que é o vaso sanitário Para o bege da cerâmica, tá vendo? O pessoal comentando aí que era branco É bege, pessoal Boa tarde, tá? Tá pronto o serviço Se Deus quiser Aí a gente vai estar mais tarde do banheiro também Se der tempo hoje Pessoal Olha, mostrando aqui para vocês, ó Terminamos aqui Esse espaço aqui, pessoal É para o alisais Vai ser colocado aqui Na surra, né? Aqui o quarto, ó Tudo finalizado já À tarde eu vou rejuntar O rejuntar já está aqui também Nossa, tudo finalizado Acabou de fazer uma limpeza aqui, ó Para não manchar a cerâmica, né? Puxou de bola aí Amanhã nós vamos ter esse banheiro aqui E aí o meu tio, Mané Cantor Mané FN lá Do canal Mané FN Tentar puxar o piso E assentar esse vaso aqui Mas ficou show de bola aí, viu? De tarde eu vou Vou ter que apregar o fixa-fio de novo Aqui no fio Onde eu mostrei para vocês ontem, né? Está solto ali Como vocês podem ver E vou rejuntar esse aqui também Mais um dia-a-dia na obra aqui, né? Show de bola Pessoal, começando agora A primeira parte da tarde Já o rejunte Aqui da Meu piso Essas partezinhas assim Ele vai fazendo com o dedo Eu sou nem profissa, viu? Nunca fiz isso aqui Mas Aqui não desenrola Acho que é assim Esse pedacinho aqui que ficou Foi para fazer o O Como é que se fala? O alisar, né? Ok Vou fazer aqui E Volto com vocês Quando tiver mais adiantado o serviço Aqui eu escolhi esse rejunte bege Vou agilizar para ele secar rápido Viu? Ó, pessoal Aqui está, ó As três mães Aí, ó A preta Caipirona Grandona A branca ali Índio Índio combatente E aquela outra ali comum também Estão aí com todos os guinezinhos Ficou 94 agora, né? Infelizmente morreu três Mas o restante está tudo animado, ó Botei ração Capim Corre Estão soltos aí Brincando Comendo bichinho Capim o dia todo Hoje Mais tarde eu Vendo eles Para dormir, né? E a mãe tiver de sol De novo Eu solto eles Saudade de coisa Olha como isso fica, pessoal Se toma água Come Fica tudo em pézinho Assim, ó Coisa linda, né? Pessoal Finalizei todinho aqui O rejunte, ó Tá vendo? Não sou crack não Só tenho feito uma vez Na casa de De pai Mas Eu acho que ficou legal Ó Agora eu vou varrer Passar um paninho, né? Dando algum acabamento Que faltou Em algum Algum Uma frecha Frechazinha que fica Mas Show de bola E combinou a cor do Rejunto com a cerâmica Tá vendo? Praticamente igual Né? Terminei ali a cozinha também Meu tio tá ali Ele tá chumbando Chumbando não Ele tá cortando os espigão Também não Que tava vazando água Aí ele tá cortando as telhas E Como é que se fala? Deixando certinho Depois é só chumbar Não vai ter pra gente chumbar hoje Ele já fez esse Tá finalizando aquele ali agora E é isso aí E ó Quem tá ali tomando banho Deixa eu mostrar pra vocês As três mães E eles aí Tomando banho de areia De terra Tá gostando De estar solto hoje Tô fazendo a festa mesmo E o som maravilhoso Graças a Deus Vamos lá Vamos lá Continuar Ali e dali Ó pessoal Finalizei todo o rejunto E a limpeza aqui também De piso Amanhã Ficou certo A gente Eu ia Na verdade Colocar ali O O fixa-fio e tudo Mas ficou pra Zé Gomes Que é meu amigo lá O professor Eletricista também Vim ajeitar amanhã Acho que ele e Patrício Se o Patrício tiver um tempinho Ele diz que vinha também Pra Terminar aqui a instalação toda Que foi isso que fizeram né Aí eles vão ligar todos os pontos Colocar as tomadas Fazer tudo Isso aqui ainda falta chumbar Colocar todas as tomadas Ó Tá tudo certinho ali já Aqui também Ali Né Aí amanhã eles vêm fazer isso E eu também quero Passar a mão de cal Pessoal A tinta de cal Não vai ser A tinta Como é que se fala A última tinta não Viu A de acabamento Ela vai ser só pra Clarear mais a casa E depois pegar outra tinta melhor Beleza Ó Aqui como ficou Show meu piso Tá só um pouquinho de poeira Mas quando lava Ele sai Todinho Show de bola Né pessoal Ó Coisa linda Então pessoal O vídeo de hoje foi esse né Se você gostou Deixe seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Me segue no Instagram Pessoal Meu Instagram tá aqui embaixo Viu Tamo quase chegando a 5k lá já Graças a Deus Viu Graças a Deus E a vocês que estão seguindo né Manda esse vídeo Pra toda a sua família Pra o pessoal que tá nessa quarentena Um videozinho Simples praticamente Só mostrando o dia a dia Aqui da construção Que logo logo a gente tá terminando Se Deus quiser Amanhã a gente vem botar As fechaduras Das portas Com trinco também Mané vem amanhã Mané FN Amanhã vai tá eu Meu tio Mané FN Zé Gomes Que é o professor E eletricista E Patrício Se tudo der certo Beleza Pois é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Um Uma ótima noite pra vocês né Que agora tá Ardizinha Mas eu posto esse vídeo Sempre à noite Depois das 6 horas da noite Então é isso aí Fiquem todos com Deus Um abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau Tchau